Seis, dois, três... Tá bom, tá bom, tá bom. Fabiano, o que que é de sua música? O grupo chama As Meninas... As Meninas... Bom Chibon, bom. Bom Chibon ganhou, 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 ganhou. Diretor, é quanto tempo nós... Eu tenho dez minutos, mais dá tempo que ele pedir outra música pra ele? Não? Cala a boca, vai! Não dá mais tempo?